Bom dia, gente! Tudo bem? Agora há pouco eu estava aqui tomando café da manhã com o Davi e aí ele falou uma coisa pra mim que eu quis compartilhar com vocês. Ele virou pra mim e disse Você já parou pra pensar que o ser humano é o único animal que é consciente, que ele pensa, que ele raciocina mas por conta disso ele é o único animal que não sabe o que fazer da vida? Já parou pra pensar nisso? Porque a gente não sabe o que fazer da vida. E aí eu estava pensando sobre as aranhas. Tem bastante aranha aqui fora de casa e se pensar na aranha, a aranha ela sabe exatamente o que fazer porque ela nasce, ela cresce, ela faz as teias dela e é isso que ela faz. A vida dela é construir teias. Esse é o propósito da vida dela, talvez? Não sei. Esse é o porquê dela? É uma coisa que ela não fica sofrendo pensando Ai, qual é o sentido da vida? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Não, ela simplesmente existe, ela simplesmente vai lá, constrói a teia dela porque esse é o dom dela Isso aqui é uma coisa natural pra ela, fazer teias Mas se você pensar, pelo fato de a gente racionalizar demais e querer ficar buscando o porquê e ficar buscando o motivo das coisas acontecerem A gente acaba complicando demais as coisas que deveriam ser simples Assim como a vida da aranha, que a aranha vai lá e constrói a teia E a gente também tem as nossas coisas que a gente vai lá e deveria fazer Quando a gente pega essa comparação da aranha, do talento natural da aranha, a gente olhar para os nossos talentos naturais também Porque todo mundo tem talento natural Todo mundo nasce com uma caixinha de ferramentas Que é aquilo que a gente é naturalmente bom, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que não tem esforço pra gente fazer, sabe? Quando a gente é criança, a gente não fica pensando muito no porquê da vida ou no propósito ou no que a gente tem que fazer A gente gosta de brincar de certas coisas e a gente só vai lá e brinca dessas coisas A gente é bom em algumas coisas, tem criança que vai gostar de desenhar, tem criança que vai gostar de, sei lá, batucar Tem criança que vai gostar de estar ali junto com os pais na cozinha, cozinhando Então quando a gente é criança, a gente começa a mostrar algumas habilidades que a gente tem A gente começa a desenvolver os nossos interesses de uma forma muito natural Sem ter que colocar essa pressão de porquê que eu estou fazendo isso Ou existe um propósito em fazer isso? Não Porque é uma coisa natural nossa, a gente só vai lá e faz Só que quando a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo Porque a criança até os sete anos, ela é totalmente inconsciente A gente começa a desenvolver a nossa consciência a partir dos sete anos Então a partir desse momento, a gente vai crescendo e vai desenvolvendo essa consciência E também estando em contato com a sociedade, a escola, os professores e os amiguinhos A gente vai interagindo com a sociedade de uma forma que a gente vai meio que podando Essas coisas que a gente gostava de fazer quando era criança A gente vai começando a colocar uns rótulos A gente vai querendo encontrar explicações do porquê que a gente faz isso Será que fazer isso vai dar dinheiro? Será que fazer isso vai dar retorno? Será que isso vai virar uma carreira? Essas coisas de adulto, sabe? Que quando você é criança, você não pensa nisso E sempre, sempre, sempre quando a gente começa a fazer um processo de encontrar o nosso propósito Encontrar o nosso porquê, nossa motivação A gente sempre faz uma atividade que a gente olha para a nossa infância Para a gente ver do que a gente gostava de brincar quando era criança Porque isso traz muitas pistas daquilo que é natural para a gente Eu mesma, quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar E eu gostava muito de ensinar Eu brincava de ser professora Então eu ia para a escolinha E se eu tinha, assim, uns seis anos Eu ia para o prézinho E meu irmão, que é meu irmão mais novo, ele não ia para a escola ainda Mas o que acontecia? Eu ia para a escola E quando eu chegava em casa Eu pegava meu irmão, colocava ele lá junto com um monte de bichinho de pelúcia E eu ensinava para aquela turma Tudo que eu tinha aprendido aquele dia na escola Então eu tinha acabado de aprender E eu já queria ensinar Eu queria ensinar meu irmão Eu queria passar isso para frente E hoje eu vejo que isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer E que faz parte do meu trabalho Quando eu comecei a dar aula de yoga Quando eu estava ensinando meditação Quando eu comecei a dar os workshops Eu gosto dessa coisa de ensinar De passar o conhecimento para frente É uma coisa que é natural para mim E que me preenche Que me faz muito feliz E agora me veio até um insight com isso Porque quando a gente se põe nesse papel de ensinar alguma coisa para outra pessoa Sempre vem a mente crítica que ela pensa Ah, mas quem sou eu para ensinar alguma coisa? Mas eu não sei o suficiente Eu ainda não sou boa o suficiente para ensinar alguém a fazer alguma coisa E quando eu era criança Quando eu fazia essa brincadeira com meu irmão Eu não era uma experta em nada, óbvio Eu tinha acabado de aprender alguma coisa na escolinha E naquele mesmo dia eu chegava em casa e eu ensinava Então eu não era a rainha do alfabeto Eu não era a rainha do, sei lá, do giz de cera Qualquer coisa assim Que me tornasse uma super especialista naquele assunto Não, eu tinha acabado de aprender e eu queria compartilhar Então é uma coisa natural Quando a gente cresce, a gente começa a colocar essas 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 podas, esses rótulos naquilo que a gente faz Quando a gente deveria simplificar as coisas De um jeito que ia tornar a vida tão mais leve Que nem a teia da aranha A aranha não se esforça para fazer a teia Ela simplesmente vai lá e faz E a gente também não nasce sabendo fazer tudo Claro, a gente nasce com algumas facilidades Para alguma coisa Então tem criança que vai nascer com certas habilidades artísticas Tem criança que vai nascer com certas habilidades de comunicação Ou de instrumentos musicais Mas você não nasce experte naquilo Por mais que você tenha uma facilidade Você tem que trabalhar nessas habilidades Para você ir melhorando E aí eu estava pensando Quando eu estava filosofando sobre a aranha hoje de manhã É a mesma coisa com a aranha Porque aqui do lado tem uma teia de aranha E há uns dois dias atrás Eu percebi que essa aranha Ela mudou o lugar da teia dela Ela estava mais do ladinho ali E da noite para o dia Ela foi lá e mudou de lugar Então veja que nem a aranha Que ela é parte da natureza Que ela tem toda essa conexão Com a essência, com o todo E que ela naturalmente vai lá e faz a teia Ela também está no processo dela De aprimorar o seu próprio trabalho De fazer uma teia Ela foi lá, construiu a teia dela Num lugar Não sei por que motivo ela não gostou Talvez ali batesse muito sol Ou batesse muito vento Ou sei lá, qualquer outro motivo Que ela decidiu desfazer Ela desfez toda a teia E construiu a teia de novo Mais para o ladinho Então Fica aí essa reflexão Sobre Como a gente pode ser Mais Aranha, talvez Se conectar mais com As nossas habilidades naturais Sem ficar Colocando muito no mental Querendo racionalizar muito Aquilo que a gente faz Simplesmente fazendo De uma forma simples Natural Sem expectativa Sem julgamento Apenas expressando Aquilo que a gente tem vontade De fazer Porque Isso vai ser Um ótimo caminho Para a gente conseguir chegar Naquilo que a gente chama De propósito Naquilo que a gente acha Que está buscando Ou qualquer coisa do tipo Então Essa foi a reflexão do dia Que eu quis compartilhar Com vocês hoje Espero que Espero que tenha instigado vocês A pensar um pouco mais Sobre Sobre como a gente Se conectar mais Com nossos talentos naturais E a nossa criança interior Beijo